Receitas milagrosas para emagrecer tem aos montes na internet. Sopa que desinche e emagrece, pode comer à vontade, fácil, barata. A verdadeira sopa milagrosa para emagrecer até 5 quilos por semana. Tem dieta do limão, emagreça 5 quilos em 7 dias, a dieta da banana e até vitaminas para substituir uma das refeições diárias. A segurança não liga à noite, com a sua voz doce, não sei dizer não, não sei dizer não. Alô, emprego, seu irmão, a mesa que essa estourou, viu? Essas receitas, por mais naturais que pareçam, podem ser um problema para a saúde. Além da irritabilidade, dor de cabeça, o mal estar durante aquele protocolo, Isso pode gerar, no futuro, queda de cabelo, às vezes anemia, porque as pessoas restringem muito e ficam muito restritivas. E pode ocasionar, lá na frente, algum distúrbio, mentalmente falando. Por quê? Porque a pessoa quer tanto, tanto, tanto aquele objetivo e não consegue ver a frustração. E isso pode gerar até uma depressão. A Kelly, paciente da Ariana, já fez várias dessas receitas malucas de internet. E nenhuma deu certo. Fiz a da sopa com repolho e automaticamente, como eu substituí as duas refeições por essa alimentação, comecei a sentir muita fraqueza, mal estar. No quarto dia, eu parei, não consegui. Depois também tentei a cetogênica, que é basicamente comer carne e gordura. E também, eu não sou muito fã de gordura, não como muita carne. Então, para mim também foi um dia só, nem consegui. A psicanalista só conseguiu mudar os hábitos depois de melhorar a relação que ela tinha com a comida. Tinha certos danones, iogurtes, doces, que hoje não existem mais lá em casa. É mesmo, é muito raro a gente comprar isso e vai criando hábitos mesmo. Trocar açúcar branco, hoje a gente usa pouquíssimo açúcar em tudo que a gente faz. Trazer fibras, comprar, por exemplo, chia, essas coisas para a gente ir adaptando. Então, assim, mudou tudo. Hoje, o nosso mercado é totalmente diferente. A gente tem que entrar como se fosse um processo de esmame. Vai reduzindo aos poucos para o seu corpo não sentir. Claro que se você reduzir de uma vez para a outra, você vai emagrecer, você vai secar. Mas você vai conseguir ficar a vida toda sem comer aquele alimento? Segundo a nutricionista, perder peso é difícil mesmo. Mas não há necessidade de tanta restrição. A dieta pode ser algo prazeroso também. Se for reduzindo aos poucos, é um emagrecimento sem dor. Então, a pessoa tem que começar a colocar na cabeça que a dieta é um modo de vida, que não precisa ser algo agressivo. Para o corpo adaptar naquele modo de vida atual da pessoa e não sofrer e ter um resultado duradouro. E como aplicar essas recomendações na prática? Nós estamos em um supermercado e a primeira dica é não venha com fome. A segunda dica é sempre começar as compras pelo setor de frutas e verduras. Assim você enche o carrinho e sobra menos espaço para os alimentos super processados. Mas se ainda assim você quiser comprar um alimento com alto teor em açúcar, a dica é reduza a quantidade. Vamos pegar a questão do chocolate como um todo. Se você usar em uma estratégia com horário certo, na quantidade certa, sem exagerar, você consegue ter qualidade de vida comendo chocolate todos os dias. Ah, e claro, uma reeducação alimentar inclui também a atividade física. Se estamos comendo, por mais que comemos pouco, a gente tem que gastar aquela energia, principalmente quando o objetivo é emagrecimento. O exercício físico hoje, além de gastar nessas calorias, vamos dizer assim, está muito associado a essa questão de extravasar o estresse da correria do dia a dia. Porque o que o exercício faz, que é liberar aquela sensação de prazer, bem-estar, para buscar a qualidade de vida. Então muitas pessoas também buscam resultado só na alimentação, mas o certo é associar a alimentação com a atividade física.